Oi, pessoal! Estou aqui na minha cadeirinha, no meu ateliê, trabalhando, né? Estou fazendo aqui uma peça, que essa peça eu não vou mostrar agora, né? Já mostrei um pedacinho, mas basta. Gente, eu estou aqui pra falar um pouco, né? Falar um pouco em nome de mim mesma, em nome do ateliê, falando um pouco para os meus clientes, ateliê, para os meus amigos. Gente, o que está acontecendo no mundo todo, né? Essa provação que a gente está passando. A gente sabe que não é coisa normal, né? É coisa fora do normal. E isso, acredito muito, acredito muito que a gente pode usar essa palavra castigo, não, que Deus não castiga ninguém. Mas é uma forma que ele acha para que a gente possa se conscientizar do que estava acontecendo no mundo todo, né? A gente muitas vezes só pensando em si, em si próprio, e não é assim, né? A gente não olha para o próximo, né? E Deus quer muito isso da gente, né? A caridade, a caridade da paz, da união. Porque caridade, gente, não é só pegar uma moeda, um alimento e dar um pobre. A caridade a atenção também, a atenção, o amor que a gente dá ao próximo, né? E não pensar só em si próprio, que é o que mais tem, né? No mundo, as pessoas só pensam em si e não podem. Gente, o que Deus quer é que nós sigamos os mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, né? Está lá escrito, tem na Bíblia, que não lê a Bíblia, não quer seguir a leitura da Bíblia, mas tem lá os mandamentos, segue os mandamentos da lei de Deus, que tudo irá bem. A gente está esquecendo desse detalhe, né? E muitas vezes a gente quer passar por cima de coisas que não são aprovadas por Deus, né? E isso é só uma aprovação. E é uma fase que vai passar e vai passar com a gente mais ciente, né? Das coisas. Vai passar a gente com mais sabedoria, né? Porque esse tempo que a gente vai estar em casa, né? Esse tempo que a gente vai ter menos trabalho, menos correria, é o tempo que a gente pode pensar, né? Pensar em, né? Em mudar, mudar de estilo de vida, né? Não só pensar em si próprio, pensar no próximo, né? Que é isso que Deus quer, né? Que nessa vida a gente não leva nada, nessa vida a melhor riqueza da gente, a riqueza da gente é a alma, a gente tá cuidando do bem da nossa alma, tá cuidando de, 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 do bem maior da nossa vida. É o bem maior da nossa vida, é a alma. Não adianta a gente cuidar de casa, de, de, de trabalho, é importante o trabalho porque nos traz o alimento, mas o importante é a alma. A gente tendo a alma limpa, a alma pra Deus, a gente tem tudo, é o que ele quer, é a nossa alma, a nossa alma limpa. É isso, apenas, né? Pequeno vídeo só pra, não sei porquê, eu quis fazer. Tchauzinho.